Fim do dia tão esperado. Se não fosse esse hospital aqui, ele já tinha partido. Ele levou a minha vida a ele. De volta, de volta com o Balanço Geral aqui nesta sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai ter uma receita aqui no quadro Prato Feito de um pudim com paçoca. Você já imaginou um pudim feito com paçoca? Daqui a pouco você vai aprender. Tem Hora da Venenosa com a Débora Lira. E as notícias do mundo das celebridades você não pode perder. Mas agora o fim de semana começa com uma boa notícia para a população de Goiânia. A partir de amanhã, a partir de sábado, começa a vacinação contra a Covid-19 no drive-thru na área externa do Paço Municipal. E atenção, viu? Você que trabalha durante o dia, você que não tem tempo durante a semana, preste muita atenção nessa reportagem da Camila Rodrigues. A maratona de vacinação contra a Covid-19 começa às 8 horas da manhã deste sábado e segue até às 8 horas da manhã de domingo, sem parar. Serão disponibilizadas vacinas Coronavac, AstraZeneca e da Janssen. As 24 horas de imunização foram pensadas para quem não consegue se vacinar em horário comercial. A proposta de se fazer essa vacinação ininterrupta por 24 horas é para, além de imunizar mais pessoas em menor período de tempo, proporcionar para que essas pessoas possam ser vacinadas. O drive vai funcionar aqui no estacionamento do Paço Municipal, no Parque Los Andes. A vacinação será destinada para as pessoas com 43 anos ou mais. Não é preciso o agendamento, é só chegar e aguardar na fila. Cerca de 300 profissionais vão atuar nessa ação, inclusive as forças de segurança. Existe toda uma estratégia que foi traçada em conjunto com a Secretaria de Mobilidade, com a questão da Guarda Civil Metropolitana, com o Exército. Então existem várias parcerias que vão garantir os plantões... Com a Secretaria de Mobilidade, 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 com a Secretaria de Mobilidade.